5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, deitei E não deu em nada Quando o relacionamento chega Ao fim tem o lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre Que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre Que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Professor Rivaldo Quando o relacionamento chega ao fim Tem o lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora E aí 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 E aí